E é para Lunda Sul onde lançamos o nosso contacto em Direto, particularmente em Saurimo, ao encontro do Dibango Nazaré. Dibango, muito bom dia. Qual é a expectativa a esta altura para esta Assembleia Pastoral ao nível da Igreja Católica? Bom dia, Angélico dos Santos. A expectativa é enorme por parte dos cristãos católicos e também a população da província da Lunda Sul em relação à 2ª Plenária Anual dos Bispos da Ciaste. Nesta altura decorre uma missa solene, aqui mesmo no local onde vai decorrer este evento. Trata-se do Complexo Residencial Isabel Matuca, em que também vai acolher a Conferência Episcopal de Angola e Santo Mãe, a reunir-se pela primeira vez nesta cidade de Saurimo, capital da província da Lunda Sul, onde para já, para além de vários assuntos ligados ao fórum religioso, serão também debatidos temas que têm a ver com a vida social e económica do nosso país. Temos em direto o porta-voz da CIaste, Dom Belmiro Tissenguet, com quem nós vamos falar. Muito bom dia. Nesta altura as condições já estão reunidas. Bom dia, sim. Bom dia aos nossos queridos telespetadores da Televisão Pública de Angola. Como disse, as condições estão criadas para continuarmos a nossa Assembleia. Como sabe, já foi dito aqui há pouco tempo, está até o lugar agora a missa de abertura. Nós confiamos sempre às nossas ações a Deus nosso Pai, à força do Espírito Santo e ao acompanhamento amoroso de Jesus Cristo nosso Senhor. E por isso, estamos a iniciar com a missa. Às nove horas teremos então o discurso de abertura do presidente da nossa Conferência Episcopal, Dom Filomeno, e depois deste discurso vamos continuar os nossos trabalhos. Os assuntos que serão debatidos para já anunciados em função deste programa têm mesmo a ver com a vida cristã, sobretudo no que diz respeito à própria Igreja Católica e também à questão económica e social do país. Obviamente que o homem religioso também é um homem social e, portanto, ao se abordar a questão religiosa e espiritual, essa tem também incidência social. E, portanto, a nossa abordagem será tanto ampla, um pouco a visão geral da nossa Igreja, uma avaliação dos principais acontecimentos que tiveram lugar recentemente na vida da Igreja de Angola, de África e do mundo. Primeiramente, o encerramento e a celebração dos 50 anos do simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, ocorrido em julho último, em Kampala, fazer uma avaliação. Faremos uma avaliação também do Congresso Nacional do Clero. Faremos também uma preparação para o encontro dos bispos da África Austral. Além disso, vamos aprovar a mensagem pastoral para o terceiro ano deste triênio da SEAST dedicado à juventude. Como sabem, primeiro tivemos a fé recebida, depois a fé celebrada, e neste ano 2019, 2020, teremos a fé testemunhada, a dimensão da missão. A par dessas abordagens, teremos também visitas e encontros com grupos determinados que virão a cair por questões que deverão ser abordadas também com os bispos para que juntos possamos então continuar a construir essa Igreja que nós pretendemos que seja cada vez mais atuante dentro dos espaços em que está situada. Em primeira mão, que caracterização é que os bispos fazem da vida económica e social do país? Bem, nós... Há uma mensagem pastoral por uma justiça econômica da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, de 2006, e este é o referencial, um dos referenciais maiores da nossa abordagem econômica, da situação do país, tanto naquela época como de agora. Aquilo que todos nós estamos a viver é o dado de que estamos numa crise, numa crise profunda, uma crise que, em nossa opinião, poderia ter sido evitada, dada a quantidade de dinheiro que este país teve ao longo dos anos de 2002 e 2014, que é estimada em mais de 600 mil milhões de dólares. E, portanto, com esse todo o dinheiro gerido com transparência, com honestidade, e também sem as sobrefaturações que envolveram muitos projetos, e também sem a corrupção, que todos nós conhecemos está e vê-se quase a olhos nus, teria sido utilizado de maneira melhor. Ora, nós não criamos uma economia sustentável e, por isso, estamos a pagar as consequências. Embora os responsáveis de tal gestão, tanto, deveriam ter também, na fase atual, pelo menos aqueles que guardaram capital fora do país, a devolvê-lo, e agora de maneira compulsiva, para que este capital possa servir para alavancar a economia angolana. Por que a Lunda-Sul escolhida para acolher a segunda plenária anual dos bispos da CIASTE? Nós, nos últimos anos, já leva algum tempo, temos preferido fazer uma assembleia fora de Luanda. A ideia é também de que nós, os bispos, possamos ter uma panorâmica geral da vida da igreja e também da vida social das localidades em que a igreja está situada. Desta maneira que, ano passado, estivemos no Namíbe, há dois anos, estivemos em Benguela, e, portanto, vamos revezando esta presença nas outras províncias. Estivemos no Bien, Dalatando, iremos a todas as outras províncias para que a igreja também possa sentir o calor. O cardeal poderá estar cá? Sim, em sua iminência, Dom Eugênio Dalcoço, estará cá, sim, vai rezar conosco, creio que na próxima quinta, quinta ou sexta-feira estará cá para rezar conosco. E é bom porque ele foi bispo aqui de, foi bispo de Saurimo, e depois administratório apostólico de Cabinda, e depois ainda bispo de Benguela, e agora é missionário em Caiundo, e, portanto, a sua presença aqui também será boa, porque é um lugar onde ele foi pastor e pode, de facto, saudar aqueles que envolveram a primeira parte da sua vida apostólica. Ok, muito obrigado, portavoz da SIAST, Dom Belmiro Tinsenguet, falando aqui em relação à segunda plenária anual dos bispos da SIAST, que a cidade de Saurimo acolhe, para já fazer referência que é pela primeira vez que uma das províncias do leste acolhe um evento de tamanha importância da Igreja Católica. Nós, a Televisão Pública de Angola, estamos de plantão, vamos acompanhar o desenrolar desta atividade e, para já, poderemos estar nos outros espaços noticiosos da Televisão Pública de Angola. Bom dia e até lá. Bom dia, Dibango Nazaré, bom dia, Lunda Sul. Ficaram os dados informativos que têm a ver com esta Assembleia Pastoral da SIAST, que realiza-se hoje na província da Lunda Sul, particularmente no Sauri.